Fala aí pessoal, tudo bem? Chegou mais um lote aqui. O vendedor já comunicou comigo que tinha três jogos que não estavam funcionando e ele acabou enviando como brinde. Se der pra aproveitar, é lucro, né? Mas vamos lá. Acho que são quase 44 jogos, algo assim. Eu paguei 800 reais nesse lote aqui, mais o frete e tem bastante joguinho bom aqui. São jogos que tem uma alta trocura pra revender. Eu acho que só tem um jogo aqui que eu não tenho na minha coleção, que eu acabei vendo lá. E provavelmente deve ser o jogo que eu não tenho na minha coleção. Eu tinha colocado invertida, como é que fala? O encarte, pra não confundir aqui. Achei estranho tá invertida aqui, aí eu lembrei agora que ele tinha comentado. Ele tinha deixado três jogos assim invertidos, que eram os que não estavam funcionando. Vamos lá. Nem tem ideia de quais são. Ó, GTA. O único que ele tem aqui. Olha o risco, ó. Provavelmente isso aqui polindo volta a funcionar. Só que a caixinha tá um pouquinho ruim aqui. Deixa eu arrumar aqui, rapidinho. Não vai ser sem edição, sem nada esse vídeo aqui. Ó, ainda acabou vindo com o mapa. Apesar de não estar tão bonito o mapa, depois eu dou uma olhada, ó. Parece que já tá danificado o mapa aqui. Depois eu olho com calma. Vou deixar de lado aqui. A caixinha também não tá boa, não. Far Cry. Se for risco, até dá pra conseguir consertar. Depende do risco também. Vamos ver. Ó, aparentemente foi polido. Aparentemente foi polido esse disco. Depois eu faço um outro polimento. Vai se eu consigo recuperar, né? E esse aqui também, ó. Metal Gear. Vamos ver o que ele tem. É, tem umas mantinhas no canto. E tem riscado, ó. Por sorte aqui, o que tá mais ruim é o disco de instalação. E eu já tenho um disco de instalação aqui. Então eu consigo fazer essa troca aqui. Tá tão um pouquinho grande o vídeo, não vou ficar editando, não. Porque demora muito pra editar, o computador é devagar. Então, assim que eu termino o vídeo, já faço o upload pro YouTube. Skyrim. Só tá sujo, mas não tá riscado. Homefront. Já foi polido. Fable 3. Depois que eu zero, depois que eu zerei o Fable 3 e tal, precisando da segunda cópia, aparece aqui a criatura. Agora não serve pra mais nada. Eu já fiz os 100% no jogo. Spec Ops. Filézinho. Brotherlands. Filé. Mafia 2. Filézinho. 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 Se encarte aqui, ó. Se manual. Watch Dogs. Eu vou olhar um por um aqui. Para ver como que está. Esse não foi polido E provavelmente o cara poliu naquele CD Saver Em vez de polir, risca tudo CD Dave My Cry Show de bola Borderlands Game of the Year Filezinho Essa é a versão que vem todas as DLC Todas as expansões Filezinho também Vou confirmar aqui Os caras é um infeliz Coloca o Durex dentro do jogo Porém o que eu precisava Era disso aqui O meu manual tem uma escrita Perfeito Outro Metal Gear De boa Ferezinho Tá colando aqui Tinha uma adesiva Mas vamos lá Diablo De boa Sentar aqui no chão A perna tá Vai ficando velha A perna vai ficando doendo De boa Colocar esse adesivo aqui Infeliz né Red Faction Se eu não me engano Esse jogo aqui Tem conquista online Como eu tenho dois Xbox Eu consigo fazer uns boost aqui sozinho Forza Vamos ver Aí Esse é o mais caro Que tem Tá de boa Dishonored Filezinho Ó Bastante joguinho Tem mais Tudo isso aqui Tem bastante É que Compensou hein 800 reais Tudo isso aqui de jogo E tem muito jogo bom Esse aqui é o que eu não tenho Strike Force Provavelmente vai tá arriscado Ou com alguma mancha Vamos ver Ó Ratinha O infeliz Coloca o negócio aqui Ó Bem em cima Tá vendo o adesivo Mas só que com paciência Eu consigo tirar Esses jogos Assim É bem difícil RPG Deixa eu arrumar Que vai cair Assim Tá né Vamos lá Darksiders Chique demais Por que tá dentro De um plástico Isso aqui Eu não entendi Vai Não entendi Mas Achei interessante Ó Pra proteger Batman City Eita Caiu alguma coisa aqui Ó Tá manchado Não Não dá pra distinguir O que é Tá com um cara De ser Umidade Os caras Escondem o jogo Assim Enterrado Lá na terra Porque É muito difícil Um jogo Pegar umidade Assim O cara Deve morar Dentro do rio Né O antigo dono Dele Vamos lá De boa De boa Fable 2 Essa aqui Tá Bem Jodiadinha Já foi polido Metal Gear Rising Ela tá quebrada Aqui Mas De boa Acho que esse jogo Aqui eu não tenho Viu Eu tenho que conferir Mas acho que eu não tenho Esse aqui Se eu não tiver Vai ser mais um O restante Olhando aqui Eu tenho todos Bates Bates De boa De boa Vamos só tá manchado De mão Mesmo que o pessoal Enfia o dedo No Ah Sabia Esse encarte Ó O encarte É Reimpresso Já desconfiei Que eu conheço O encarte Desse jogo Porém O disco É original Ó Ali é uma Impressão Bonita Olhando Darksider 2 Uma impressão De alta qualidade Se você pegar Rápido Assim Só Esse também É reimpresso Veio sem o jogo Residentivo Espero que esteja Em outra caixinha Aqui Senão vai ser Uma ajuda De ação Aquele joguinho É bem difícil De achar Crackdown O CD Veio solto Ainda Porém Está bem Conservado Dead Space Rage Esse jogo Tem bastante Disco São 3 Discos Que tem Sempre Consegui Pegar De completo Com mapa Tudo Mapa Não Manual Quem tiver Interesse Em Estar Comprando Alguns Jogos Aqui Eu vendo Pela OLXPay O site Que tem O melhor Preto Para Todo Brasil Capinha Reimpressa Reimpressa Esse encarque Mas está Bem feito Eu já Conheço Vai ser Olhando De longe De lado Assim Esse não Para conhecer Não Zombie Raider Fallout Game of the Year Vem As DLCs Todas Isso Está Bem E Bem Não Tem Nada De Risco Convent 2 Ele O primeiro Espera Esse O primeiro Caramba Esse Que eu Não Tenho Para Minha Coleção Justo Que eu Não Tenho Para Minha Coleção O Encarte É Reimpresso Que saco Caramba Não Acredito Vem Centenas De jogos Que eu Preciso Para Minha Coleção Ou Vem Faltando Ou É O Encarte Não É Original Esse Aqui Veio Quebrado Mas Eu Tenho A capinha Para Trocar Capinha Não Essa Partinha Troca Number Remember Show de bola Battlefield Bad company 2 infelizmente que ele vai ficar assim no jogo mesmo esse aqui vai ser os jogos estão bem conservados aqui só 1 ou 2 tem que dar uma folhida mas o restante está bem novinho o dado muito pouco é de facho esse é de facho eu acho que eu não tenho ele não viu eu vou confirmar mas eu acho que o que eu tenho uma armadilha então acho que esse guerrilha não tem depois eu vou olhar com calma e o batman e lego não batman e puri é realmente veio faltando um jogo é isso aí vamos lá ok pronto mais um Não sei se vai dar pra ver Vou tentar mostrar aqui Vocês pausam o vídeo aí Se quiser tirar uma foto Se vocês quiserem ver Os jogos que chegou Só aquele mesmo que veio faltando Infelizmente Tá bom Gostou? Deixa o like aí e compartilha Valeu